Olha, pessoal, tem havido muita celeuma no que diz respeito a essas marcas surgidas em várias árvores na ponta da praia. Foi um ato feito por alguém que não estava interessado em nos ajudar e, consequentemente, queremos esclarecer que as árvores não serão retiradas. Houve, sim, necessidade de retirarmos uma série delas que estavam desse ponto para lá, do internacional para frente, muitas delas bastante prejudicadas pela erva de passarinho. A erva de passarinho é um vegetal nosso que ataca o chapéu do sol, então ele tem sofrido muito com isso. Ela suga a seiva bruta e o vegetal, então, começa a alimentar mais aquele tronco, aquele galho onde está instalada. E nós temos, então, a planta eliminando galhos secos sem alimento. E estão sendo substituídas pelo guanandi. O guanandi é uma vegetação de restinga, é uma árvore, uma madeira muito forte. É uma árvore que abriga, alimenta e os pássaros, permite, inclusive, a nidificação pela sua armação dos troncos. É isso que está sendo plantado aqui agora. Outro detalhe importante dentro desse projeto é o aspecto de sustentabilidade da área ajardinada. Nós procuramos dotar a área só de vegetais que não vão dar trabalho, já que a planta, bem escolhida, ela não precisa desse trato. Então, eu tenho certeza, com a experiência de 53 anos, que a prefeitura vai ganhar, a cidade vai ganhar, os munícipes vão ganhar uma área realmente deliciosa para se usufruir.